O Especial Terceira Via está de volta. E na semana passada, Abel Nunes contou pra você um pouco de São Fidelis, suas lendas e histórias. Hoje vamos mostrar mais um pedacinho da Cidade Poema, um museu que está situado no solar do Barão de Vila Flor. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do solar do Barão de Vila Flor. E pra isso, eu convidei meu amigo Pedro, que é aqui da Secretaria de Cultura de São Fidelis. Então me conta um pouquinho da história desse museu. Bom, antes de ser museu, esse solar foi construído pelo Barão de Vila Flor no ano de 1847, utilizando mão de obra escrava, como nós temos atestado aqui no nosso solar, para a visita do Imperador do Brasil, Dom Pedro II, que esteve aqui em São Fidelis cerca de cinco vezes e em todas as ocasiões ficou hospedado nessa casa. Um pouco antes de falecer, o Barão de Vila Flor vende a fazenda São Benedito para a atividade mineradora de grafite e aí vem morar fixamente nessa residência. Passando então, depois, a casa de geração em geração até ser doada por Maria Elísia de Araújo e Jaime Moreira Luna. Maria Elísia, tatara neta do Barão de Vila Flor, sendo doada para a municipalidade para a construção de um museu e de uma biblioteca, que são as duas instituições que funcionam hoje aqui, guardando um pouco do acervo cultural, acervo histórico da nossa cidade. E quem foi esse Barão de Vila Flor? Por que ele é tão importante? Sim, o Barão de Vila Flor é filho de um comerciante português e herda uma fazenda, a Fazenda São Benedito, que vai crescendo por meio dos seus investimentos, do seu olhar para os negócios da época. O seu poderio econômico se traduz em poderio político, algo que não muda muito no nosso Brasil, né? E com isso ele consegue trazer muitas melhorias para São Fidelis. A Fazenda São Benedito foi a primeira fazenda a receber energia elétrica no Brasil. E por meio da sua influência política, ele consegue, do imperador, Dom Pedro II, o título de vila para São Fidelis. O processo ali de emancipação político-administrativa, já que São Fidelis antes era uma freguesia de campos. E a partir dessa influência do Barão de Vila Flor, ele consegue, ele traz para a gente esse título de vila, antecipando o processo de emancipação político-administrativa. Me conta um pouquinho do museu e da proposta dele, do que a gente pode encontrar por aqui. Bom, desde abril de 2018, nós reinauguramos o museu depois de um processo de requalificação, no qual nós trouxemos para o Museu Corina Peixoto o conceito de museu-casa. De certa forma, tentando simular como era o ambiente do século XIX, do início do século XX, no qual os habitantes, né? Por aqui passaram. O Barão de Vila Flor, a sua neta. Nós temos, então, todas as louças, a louça que foi utilizada na recepção do imperador, Dom Pedro II. Temos aqui uma reprodução das vestes do Barão e da Baronesa de Vila Flor, de acordo com as fotos que nós temos da época. São reproduções das vestes, né? Não são peças originais, mas reproduzem o modo de vestir da época. Temos também ali no quarto, já no início do século XX, alguns pertences da Corina Peixoto, que é neta do Barão de Vila Flor, também um manequim reproduzindo as vestes, sendo que a bolsa de prata realmente pertence a ela, o bandolim em cima da cadeira, todos os pertences que estão em cima da cama, uma peça que chama muita atenção dos visitantes, que são os cachecóis de pele presentes ao lado do espelho. É uma peça que costuma gerar bastante curiosidade nos nossos visitantes. As crianças devem querer super colocar no pescoço. Exato. Não, e fica assim, se perguntando como era possível fazer isso naquela época e tal. Se pergunta se pode tocar, se pode colocar, se pode usar, ou como não apodreceu depois de tanto tempo. E temos também os cestos mortais do Barão e da Baronesa de Vila Flor, que obviamente não estão aqui desde a época da construção. Eles foram enterrados no cemitério municipal de São Fidelis, que foi uma obra do Barão, mas depois vieram para cá em 2003, para a construção desse memorial Terra de Luz, no qual nós temos a foto do Barão de Vila Flor, da sua esposa, a Baronesa, e também do Imperador do Brasil, Dom Pedro II. Você comentou comigo que, além de museu, tem uma biblioteca aqui. Então, você pode me apresentar qual é o acervo bibliográfico que a gente pode encontrar por aqui? Sim, é claro. A gente tem um acervo bibliográfico histórico de extrema importância aqui dentro do museu, nessa escrivaninha, por exemplo, na qual nós temos livros da época do Brasil Império, livros de medicina que pertenceram ao genro do Barão de Vila Flor, um livro escrito pelo esposo da Corina Peixoto, neta do Barão, o Elísio de Araújo, que escreveu notas históricas sobre São Fidelis, e um acervo bibliográfico também vem com mais de 7 mil obras que estão disponíveis para empréstimo, para pesquisa da população, e nós temos duas máquinas de escrever muito especiais, digamos assim. Uma que foi encontrada na fazenda, na qual Euclides da Cunha, autor importantíssimo para a literatura brasileira, passou a infância dele aqui em São Fidelis, e a outra máquina de escrever que pertenceu a um trovador fidelense, o Silmar Pontes, que publicou o livro Cantigas dos Sonhos Vagos. Parabéns, Isabel Nunes, pela matéria, Luiz Nascimento também, ela está aqui com a gente no estúdio, a gente recebe a diretora do Museu de Campos, Graziela Scocar, obrigado por estar aqui. Prazer estar aqui. Museu é sempre bom, né? Sim, sempre. É uma aula, uma viagem, acho que você... Foi, exatamente, é uma aula, assim, é uma viagem no tempo também, né? E eu achei muito interessante, não sei, acho até que vai poder responder isso melhor do que eu, que existe uma onda, assim, de transformar os museus nessa ideia de museu-casa, né? E aí ele estava comentando comigo enquanto fazia a matéria, e depois eu fiquei pensando sobre isso, que os alunos, a mesma sensação que eu tive de viajar no tempo, voltar, como se eu estivesse ali, eu fico imaginando que os alunos devem ter essa sensação, né? Então, diretora... A gente aqui em Campos, temos um museu-casa que é o Olavo Cardoso, que infelizmente ele está fechado, mas ele traz esse conceito do modo de vida de um usineiro da época, né? A partir do seu acervo, quando você possui uma coleção que tem mais a ver com a vida pessoal da pessoa em si, aí a gente traz o conceito do museu-casa. O nosso museu aqui em Campos é um museu histórico porque ele abrange na sua coleção várias peças, né? Então, ele traz um pouquinho de cada pedacinho da história de Campos. Por isso que ele traz um conceito um pouquinho extensor, maior, assim, da história da cidade, né? Mostrou na matéria os objetos, ele estava me contando que uma daquelas louças foi usada pelo próprio imperador e foi conservada até hoje. Então, assim, é muito rico, né? Fazer essa visita. E a importância também da conservação, né? Do cuidado. Graziella, quanto tempo já está o nosso museu aqui em operação? Sete anos. Sete anos. Sete anos que eu estou ali também, entrei como historiadora, hoje estou na direção do museu e realmente é um trabalho de formiguinha. Quando a gente fala de coleções, assim, a dificuldade da gente também conseguir uma coleção para o museu, né? Então, quando o museu foi inaugurado, a gente arrecadou acervos que a gente coletou pela cidade, que estavam espalhados. Mas a coleção do museu ainda não está fechada. É importante falar isso, ela está aberta, assim como qualquer outro museu, né? E essa questão da população se identificar também, né? Como é que é a frequência do público? Olha, o museu aqui surpreende um pouco, sabe? Às vezes a gente fecha um mês com 4 mil, 5 mil visitações por mês, né? A maioria a gente recebe escolas. E isso é muito importante para trabalhar a educação patrimonial, valorização da nossa identidade, né? Saber de onde viemos, né? Quem foram os primeiros habitantes. Então, conscientizar na base. Então, a gente faz esse trabalho de educação patrimonial no museu e as escolas nos procuram muito para isso, porque realmente a gente não tem um conteúdo dentro do material escolar hoje oferecido, né? Porque eu falo isso porque eu fui cria daquela cartilha, gente da terra, né? Então, isso me fez gostar ainda mais de história. Então, o museu, ele trabalha muito com a educação patrimonial. Então, a gente vira e mexe, além das exposições, a gente trabalha também com atividades, criando projetos educativos para isso, né? Elane, então, vou fazer uma pergunta antes, a Graziella. Quais são, assim, as próximas exposições que estão previstas? O que é que está em cartaz? Então, tem muita coisa. Temos a exposição do Ricardo Avelino, né? Que é brincadeira de criança. O fotógrafo. É, o fotógrafo. O Ricardo ficou nove anos sem fotografar. Ele voltou com esse entusiasmo pelo museu. E aí, ele fez algumas sessões com crianças daqui da cidade, realmente, em estúdio. E ele tem uma técnica dele, né? Que é um efeito arrastado, né? Que ele ainda está tentando descrever melhor essa técnica. E que todo mundo acredita ser algo feito de computador, alguma coisa assim, mas não. É a técnica, realmente, que ele realiza em estúdio, sem passar por computador. E essa exposição está finalizando agora. Vai entrar a do Fernando Bessa, que é um artista plástico, também novo em campus. E ele traz uma concepção de dragões feitos com um mosaico. Então, a gente vai mostrar um pouquinho desse trabalho do Fernando. O Natal está chegando. Você tinha comentado que tem alguma coisa já específica do Natal. Como a do Ricardo fez muito sucesso nessa exposição, a gente está levando em parceria agora que o museu assinou um termo de cooperação técnica com a Câmara Municipal para o Natal na Câmara Municipal. Então, ali no FOIER, vai ser realizada essa exposição e também trabalhar com uma campanha solidária para arrecadar alimentos, brinquedos para as crianças no Natal. Brasiela, a Abel Nunes fez essa referência do Museu Casa e você fez menção do Olavo Cardoso, que está fechado há alguns anos. Existe perspectiva? Que perspectiva a gente tem para a reabertura e recuperação desse patrimônio? Nossa, eu sou uma defensora daquele museu. Eu gostaria muito que ele fosse reaberto de imediato. Eu falei Olavo de Carvalho, mas é Olavo Cardoso, perdão. Olavo Cardoso. É o olavismo que está na minha cabeça. É Olavo Cardoso, perdão. Isso. Então, eu acredito que não vai ser tão cedo assim, porque hoje a gente não tem muita verba para isso, né? A gente precisa procurar patrocinadores, algo relacionado a isso, amigos do museu. Eu já estive conversando com a Cristina Lima sobre fazer uma campanha relacionada a amigos do museu, pessoas que tenham vontade de investir ali, né? Então, e realmente eu acredito que não é muito, não. Não há obra, sabe? Realmente assusta o estado com quem passa ali pela rua, pela Rua do Gás, a 7 ali, pelas varandas, né? Porque é gesso e com o tempo elas se deterioraram. Mas internamente está em bom estado. A gente está perto de encerrar, infelizmente. Só queria que você, rapidamente, convidasse as pessoas que moram em Campos, na região, em outras cidades também, sobre irem ao museu, né? Por favor. Por favor, pessoal, venha visitar o Museu Histórico de Campos. O museu, é bom frisar isso, que o museu a entrada é gratuita. Então, você tem acesso gratuito à cultura do seu município. O nosso museu também, ele tem uma temática de ser museu vivo, não é aquele museu vitrine, né? Conforme a gente tem outras atividades, agora, para finalizar o ano, vai ter a apresentação do curso livre de teatro, do curso Letras em Movimento, com o assassinato da Ana Pimenta, a interpretação de forma na íntegra, né? Porque houve só um pedacinho da performance no meia-noite no museu. E espero vocês lá no museu para reconhecerem um pouquinho da sua história, conhecerem a sua identidade e venham conhecer um pouquinho da história de Campos. E a localização do museu é muito positiva, né? Muito. Muito obrigado pela sua presença. Queria que você volte. Com certeza. A gente vai fazer um intervalo, é isso? Isso aí. No próximo bloco, a gente recebe as colunistas sociais Amanda e Ingrid Coutinho. Elas vão contar para a gente sobre o conteúdo das suas colunas que estão aqui no Jornal Terceira Via. Não saia daí. O Especial Terceira Via volta já. O Especial Terceira Via.